A mensagem do nosso patrocinador Javascript e Edge Dando um boost no seu código Patrocinador qual? A Asion, nossa grande parceira A Asion vai estar presente no evento Está patrocinando o evento Tem palestra no evento Estou bem ansioso inclusive para ver a palestra do Rafael Quem conhece a BrasilTest inclusive e a curadoria sabe que Não é porque a palestra vem de um patrocinador Que ela é bullshit Ela é realmente com conteúdo foda Por isso que eu e eu estamos ansiosos Exatamente, porque o Rafael é um cara que trabalha Há muito tempo Está na vanguarda de Edge Então ele trabalhou no Terra Antes de Felipe e eu trabalharmos no Terra E ele é o fundador aqui E atual CEO da Asion E é uma pessoa com conhecimento Muito amplo, mas aqui vamos falar Tem uma mensagem rápida aqui do patrocinador que é E aí Deves Sabemos que Javascript já é quase sinônimo De web, verdade Mas o que acontece quando a gente junta o Javascript Com a simplicidade Do serverless E centenas de data centers espalhados pelo mundo Coisas incríveis, obviamente Performance imbatível Segurança autônoma Simplicidade de nunca mais ter que operar a infraestrutura Atualizar o sistema operacional Ou se preocupar com pacotes desatualizados Então o Edge já está aí Para acelerar a forma De construir ou escalar suas aplicações De um jeito que só vendo Para crer Então lá na BrasilTest.conf Vocês vão ver Ou entrem no site da Asion Já podem testar ali Tem várias coisas bem interessantes Então O que a Asion está convidando é Vamos descobrir isso juntos De como levar seus projetos Para o próximo nível Na BrasilTest.conf Então Fica aqui o convite de Ir lá Quem estiver no evento Ou quem não comprou o ingresso ainda Por favor, compre E assistir tanto a palestra do Rafael E também conhecer as pessoas da Asion Que também vão estar no evento Então E quem não vai No evento Não vai ter oportunidade Entra lá no site da Asion Dá uma conferida Eu fico Bem feliz De ter uma empresa Que é daqui do Brasil E que bate de frente Com soluções Que a gente está acostumado No dia a dia Que a gente pode botar Sei lá A Versel Ou Akamai Ou outras dessas empresas Que a gente está bem acostumado A Asion tem uma solução É uma das maiores empresas Da América Latina Se eu não me engano Ou até do mundo Que faz um serviço Tão inovador Quando a gente fala De computação Nuvem Edge E tudo mais Então Essa é a mensagem